Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na casa da minha mãe e como eu disse no último vídeo, que a gente tinha comprado o papel de parede e eu vim aqui com o meu esposo, aquele aqui, dá um tchauzinho com o meu esposo, pra poder colocar, essa daqui é a parede que vai ser colocada fica bonito o papel de parede é imensa tem esse móvelzinho, a gente vai tentar colocar sem tirar porque ele é todo parafusado aqui tá meu irmão, ó, Maxwell, minha filha minha mãe tá passando um café, dá um tchauzinho aí mãe Oi, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite gente então eu vou botar aqui, tá? E vou mostrar pra vocês Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu vou mostrar pra vocês, ó, como é que ficou. Ficou assim. Ela já arrumou, já ajeitou. Ó. Ficou bem certinho. Aqui a sala. Aqui depois, ó, vou ver se você arruma uma canaletazinha pra tampar esse fio aqui, ó. Isso é esse fio da antena. Tá vendo? Ficou muito bom. Esse aqui é o fio de internet. Esse aqui é o fio. Então foi esse o vídeo, pessoal. Tchau. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no meu canal.